mais bem disposto para se manter mais, com mais clareza mental e você foca no longo prazo. E você começa a correr atrás dos seus objetivos. Tem uma história, que é a história do Joãozinho. O Joãozinho, ele é um cara que ele não sabe aonde ele quer chegar. Realmente, ele é um cara esforçado, ele é um cara inteligente, ele é um cara interessante. Ele é um cara que sabe, que tem controle emocional, que lida com os conflitos internos e externos do dia a dia. Ele é um cara que faz tudo direitinho, ele é um cara que se esforça, realmente soa a camisa no dia a dia, tá na action, tá na consistência. Só que você tem um problema com o Joãozinho. Ele não sabe aonde ele quer chegar. E aí, começa a entrar na alta performance. A primeira coisa que ele entende na alta performance é que ele precisa saber aonde ele quer chegar. Porque, como diria Alice, o gato de Alice no País das Maravilhas, quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E te digo mais, realmente, qualquer caminho na sua vida vai servir se você não souber aonde você quer chegar. Você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, você pode ir para a frente, você pode ir para o outro lado, se você não sabe aonde você quer chegar. E o Joãozinho procura a alta performance e ele entende isso. Aí ele defina a clareza, e aí a outra clareza, aí a vida dele começa a mudar. Por quê? Porque ele está começando a se direcionar. E aí E aí E aí